Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juízo? Aonde foi parar? Perco o sentido é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu, conhecer você valeu A gente se envolver valeu Deixar você entrar na minha vida Apontei teu coração e atirei Apostei nessa paixão e te ganhei Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É o curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu estou afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É o curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu estou afim Muito afim Quem sou eu?